Olha, hoje eu posso dizer que o meu inglês é bacana, mas o processo para chegar a TI foi bem difícil e bem demorado. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre inglês, um assunto que eu gosto muito e acho extremamente importante e um requisito para você que quer trabalhar na área de TI. Antes de começar esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e comente aqui alguma outra sugestão de vídeo, de repente relacionado a essa área, tá bom? E não esqueça de me seguir no Instagram também, Matheus Lino Xanderlein, eu estou produzindo muito conteúdo lá sobre isso também. Bom, a minha história com o inglês, ela começou em 2014, que foi quando eu entrei no mercado de TI. Entrei lá na prefeitura da minha cidade, trabalhando como estagiário, lá ganhando os meus míseros 500 reais e comecei o inglês já junto com a faculdade. Então comecei a faculdade e comecei o inglês e me arrependo fortemente de não ter começado antes, porque eu poderia ter rampado até mais rápido na minha carreira se eu tivesse inglês. Eu fiz acho que um ano ou um ano e meio de curso em uma escola até conhecida aqui no Brasil, tem em vários estados, né? E, cara, as professoras elas eram muito boas, elas ensinavam muito bem, mas o método de ensino ele era meio arcaico. Então você assistia alguns videozinhos na TV e tal, e era aquele CD pronto, um DVD pronto da escola, então era sempre muito engessado, era um script que eles seguiam na aula, não era uma aula dinâmica. E isso me deixava um pouco frustrado, atrapalhava um pouco no aprendizado. E aí eu acabei trocando de escola, fui para uma escola local aqui da minha cidade e foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Por quê? Porque por eles serem menores, eles conseguem dar mais atenção para os alunos e eles tinham um grande diferencial que é o material extremamente personalizado. Então a gente focava muito em conversação também, mas também focava no conteúdo. Só que o conteúdo, ele era feito semanalmente, ele era construído durante a semana. Então, se naquela semana, por exemplo, eu lembro claramente que a gente estava vendo aquela parte da eleição do Trump, né? Que teve aquela parte do roubo dos votos e tal, teve todo aquele esquema, então a gente estudou sobre aquilo durante a semana. Então a gente encaixou partes do vocabulário no meio dos estudos, né? Ao mesmo tempo que a gente lia sobre uma coisa interessante que estava acontecendo durante a semana. Então era uma coisa que não era enjoativa, né? Você tinha realmente vontade de ler e falar sobre aquilo, estudar sobre aquilo. Então isso me ajudou muito no processo. Só que eu sou um cara extremamente preguiçoso para esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente está começando, você vai ver que talvez, se você não for extremamente aplicado, você vai se sentir preguiçoso. Por quê? Porque você não vê progresso. No começo você está ali um ano de estudo, dois anos de estudos, e parece que não gira a chave. Você está sempre ali travadão, 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 travadão. E parece que nunca vai sair do lugar. Isso não me dava vontade de estudar. Não me dava vontade de fazer mais. Porque, pô, eu não estou tendo resultado, por que eu vou estudar? Então eu ia lá, geralmente fazia uma aula por semana, no sábado. Mas aquilo não é suficiente. Nenhuma escola vai... Cara, não vai fazer milagre para você. Você vai lá, você vai aprender, vai ter muito conteúdo, beleza. Mas você vai ganhar o seu homework, que é para você fazer em casa, e você tem que realmente fazer isso em casa. É isso que vai fazer a grande diferença. Isso é o que você faz durante a semana. Porque um dia, contra seis dias que você pode estar aplicando inglês, esses seis dias é o que vão fazer a diferença, de fato, no seu aprendizado. Então, se eu fosse muito mais aplicado, talvez eu teria aprendido inglês muito mais rápido. Talvez em dois anos, ou doze anos e meio, eu já estaria ok para falar. E aí eu fui tocando isso até 2018, que foi quando eu fiz o meu intercâmbio. Então ali eu já estava ok no inglês. Eu já conseguia entender. Só que quando eu cheguei lá, eu fui para a Irlanda, cara, que sotaque, velho. Que sotaque. Nossa. Aí, tipo, eu cheguei no mercado lá na Irlanda e tal, pensei, vou conversar, daí ela falou assim, do you wanna bag? E eu o quê? Do you wanna bag? Do you wanna bag? Ela queria dizer, do you wanna bag. Só que ela tinha uma batata, aqui ó, uma pera, uma melancia na boca, que ela falava para dentro. E o sotaque do irlandês é muito difícil de entender. Muito, muito difícil. Aí eu pensei, pô, eu sou um bosta, meu irmão. Cara. Eu estava meio naquelas assim e tal, mas no final do intercâmbio, eu fiquei um mês somente, eu já estava, pô, começando a entender, começando a pegar o sotaque deles. Então aquilo me ajudou realmente a melhorar. E na turma a gente falava só inglês, obviamente, porque eu estava num país que só falava inglês. e tinha pessoas, cara, da Coreia, tinha pessoas da Itália, tinha a Arábia Saudita, tinha a Turquia. E a gente conversava, porque ela foi a melhor experiência da minha vida, velho. Conhecer diferentes culturas e, cara, ter aquele sentimento de, meu Deus, eu consigo me comunicar com uma pessoa que está morando no outro lado do mundo. Cara, aquilo foi assim, poxa, eu amo inglês, velho. Foi quando virou a chave, eu falei, cara, eu amo inglês. Só que antes disso, antes de eu fazer esse intercâmbio, ó, o coronavírus, antes de eu fazer esse intercâmbio, eu já tinha virado a chave. Chega um momento, e aqui é o momento mais importante para você não desistir, é que você está lá estudando, estudando, pô, você não, pô, parece que não sai do lugar, só que tem um momento que, pff, vira a chave. Vira a chave e só vai, cara, só vai. Chega um momento que você está assim, pá, você está lendo e você, caramba, eu li tudo isso aqui sozinho e não precisei procurar nenhuma palavra na internet, eu entendi todo o texto. Ou você está escutando uma música, você está cantando e, pô, eu estou cantando a música, eu estou entendendo o que ele está falando ou está olhando algum filme. E aí você consegue entender o que a pessoa está falando no filme, cara, é do nada. Você vai notar que você vai estar estudando e você do nada vai virar a chave. Então, se eu puder te dar um conselho, é simplesmente não desista. Continua, continua, mesmo que seja só uma vez por semana, cara, faz o que dá, faz o que dá, dentro das suas limitações que chega uma hora que vira a chave. E, cara, virou a chave, eu falei, caramba, eu estou falando bem já. E aí eu fiz o intercâmbio e tal, depois disso, por isso que eu fiquei só um mês, porque eu não precisava aprender inglês, eu já sabia inglês, só precisava dar uma pinceladinha. E aí, quando eu saí dali, eu já me apliquei numa multinacional e passei, depois de três meses que eu voltei da Irlanda, eu já estava na multinacional e aí eu atendia clientes em inglês todos os dias. E aí, realmente, meu inglês decolou porque eu usava o inglês todo santo dia, enviando e-mail, falando com o cliente, ligando para indiano, ligando para a galera de todos os países. E, cara, entender o indiano não é fácil e eu consegui entender o indiano. Então, essa foi a maior vitória da minha vida. Então, cara, o meu maior conselho aqui para finalizar esse vídeo é simplesmente não desista, cara. Chega uma hora que a chave vira e comece o quanto antes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Um grande abraço, tchau.